Música Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade para vocês E aí, vamos lucrar um pouquinho? Vamos lá! Então, a hora é agora! Pega aí caneta, lápis ou qualquer coisa, um papel que seja e vamos anotando aqui Olha esse filtro! Então, chegando aqui, inglês 1, inglês 1, não, vamos na Espanha primeiro Então, a gente vem por aqui, lógico, pessoal, dá aquele like maroto, não vai esquecer não, hein? Atlético de Madrid, qualquer, 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 vamos ver aqui quanto aqui está, mais ou menos 1.200? Não, ele estava mais ou menos 1.800, qualquer um 1.700, não tem 1.800, 1.800, o mínimo 1.800 Vitola é o que mais está saindo, se você vier aqui, com certeza tem um lance legal, porque você pode dar aqui alguns lances e vencer vários No mínimo, ó, já caiu aqui correia, vamos lá, então é com vocês, tá? Qualquer um, ouro, prata ou bronze, qualquer um, 1.800 saindo agora Se você fizer um filtro, opa, 1.600, não vou pegar, porém, vamos ver quanto que ele está, ó, 1.600 no lance, então com certeza vale muito a pena, tá? No mínimo aqui, quanto? Mais de 2.000 coins aqui, mais de 2.000, vou deixar para vocês pegarem aí, beleza? Beleza, beleza, então agora vamos fazer mais um filtro, vamos, vamos, defensores, agora a gente vem aqui, ó, defensores, vamos no Inglês 1, tá? E vamos no Manchester, aqui tem vários, tá? Vários, vários, vou voltar nesse aqui, ok? Vamos no Manchester United, beleza, show de bola, qualquer, 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 qualidade, qualquer, beleza, quanto que ele está, mais ou menos, defensores? Mais ou menos 1.500, estava 1.500, vamos dar uma olhada, olha, 1.500, vamos pegar aqui para testar? Olha, já não deu aqui, vamos ver aqui, vou deixar para vocês também, no mínimo 1.500, vamos dar uma olhada, 1.600, qual que é, hein? Vamos ver, 1.600, vendendo, hein? Eita, dá, 1.600 vendendo aqui, ó, tem lance? Tem, ó, se entrar aqui, se dá um lance aqui, ó, você vai disputando, ó, vários lances, vários lances, vou deixar, ó, 1.200, está saindo bastante aqui, pessoal, certeza de Snipe, é massivo, hein? É massivo, vamos em mais um? Vamos em mais um, então a gente vai aqui, ó, Inglês 1, Inglês 1, beleza, você vai, Volves, agora qualquer, 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 Volves, vamos no Zagueiro? Vamos no Zagueiro aqui, então, dá algumas outras posições aqui, vou deixar Zagueiro, tá? Ah, antes de dar segmento, vamos ver quem deixou o nosso comentário, então, deixa aquele like maroto, se inscreva se você é novo, no Twitter, me siga também, tá tudo na descrição, pessoal, terminou o vídeo? Segue aqui na descrição, me siga no Twitter, me siga nos grupos gratuitos, tá? Me adicionem, tá tudo na descrição, não tenham pressa, beleza? Presta, só tem, só tem eu aqui pra passar a dica pra vocês, Fifeiros, olá, sou, é, português, né, manda abraço pra Portugal, um abraço pra todos de Portugal, todos Fifeiros aí que acompanha a gente, Douglas Correia, oi, oi, e Universo Oliveira, fantástico, agora eu chego nos 5 milhões, esse evento foi fera demais, teus vídeos são shows, é, demais, bom, me adiciona no Whats, pode me adicionar, Rafael, tá na descrição, tá? Rafael, a ouve, salve meu amigo, fiz 150 mil coins em duas horas com o Asensio, Oligar, top, top, valeu, show de bola ali todos, né, ali, daqui a pouco a gente lê o outro aqui, beleza? Beleza? Vamos dar segmento, então, Wolves, tá? Premiere, beleza? Vamos no zagueiro, tá? Aqui tem um bowl, muito bom, né, mas qualquer um, zagueiro, qualquer um, no mínimo, 1100, vamos lá, ó, 1100, 1200, 1100, vamos ver, 1200, 1200, 1100, ó, 1200 vende, né, 52 ali, consegue vender, porém, vamos tentar lançar aqui, 1100, ó, ia sair um aqui, mano, esse aqui tá mais ou menos esse preço aí, tá, ó, mas tem lance, ó, vai dando os lances aqui, ó, mais lance aqui, ó, beleza, ó, tem vários lances que dá pra lá, e vem, ó, já não tem 1100, então, vendendo rapidamente, tá, ó, olha só, já deu pra pegar um aqui, vou lançar 1200, demora 10 minutos, demora 10, mas ela consegue vender, é um ouro comum, opa, então, encontra 400, 500, 600, tá? Sai demais aí, vou lançar aqui, tivemos a sorte de comprar 950, já dá pra vender, é um lucro ali, beleza? Engraçado que apareceram mais um ali, bom, pelo menos ficou vermelho, mas eu consegui comprar, ó, vou deixar pra vocês, tá vendo, ó, ó, tá vendo, 700, é um ouro raro, consegue, 1200, tem até mais, 1300, até mais, tá? Se nós virmos aqui, ó, mesma, mesma configuração, né, aí você vem aqui, ó, vamos ver se a gente consegue encontrá-lo aqui, é um pouquinho mais caro, opa, um pouquinho mais caro ele, ó, ó, esse daqui, ó, isso, vamos dar uma olhada, vamos ver aqui, ó, 1400, ó, 1400, Ó lá, ó, seria o preço, deixa eu ver se tem 1300, não tem, ó, vamos ver por aqui, vamos só filtrar 1300 mesmo aqui, vamos lá, ó, 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 50, consegue vender, até 1400 consegue vender, aí você vem no lance, né, ó, ó, tem uns lances aqui, ó, 1400, consegue dar, ó, 1100 já deram? Ó lá, 1000, beleza, bom, tem vários lances aqui, dá pra fazer, ó, caiu um de mil, tá vendo, ó, caiu um de mil lá, vamos ver se ainda tá lá, ó, já vendeu, se você ficar só nele aqui, Você já consegue fazer um, um lucro legal, falar em só nele aqui, a gente zera aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó, um que tá saindo bem também, ó, todo mundo desprezando, né, mas aqui tá dando lucro Vamos fazer aqui, ó, ele tava mais ou menos 4700, vou dar uma olhada, deve ter subido aqui, não, olha, 4600, deixa eu ver aqui, ó, tem um lance de 5000 ali praticamente, né, 4900, ó, 4600, eu pegaria ali pra vender, ó, 4500, meu Deus, hein, vamos só ver se ele tá, ó, Quase 500 já foi, deixa eu ver aqui, 4700, 4800, ó, 4800 vendendo, tem mais, 4900 efetivo, 4900 vendendo, ó, 4900 vendendo, tá, show de bola, até, então até 5, praticamente, ó, um danado, hein, então tá saindo demais, pessoal, vale a pena acompanhar, falar em saindo demais, vamos fazer um filtro legal aqui, mais um, pessoal, sobe esse like aí, ó, Itália, ó, Itália, aqui é mais capricioso, tá, tem os defensores da Itália, vou dar uma olhada aqui, 1200, vamos ver como é que tá, ó, até 1000 ali, talvez até 1000, deixa eu ver aqui, vamos ver como é que tá a situação aqui, 1000, certo, 5, vamos só nos prata agora, opa, fui no ouro, ó, volta, vamos aqui, só no, só no prata, ó, tá vendo, ó, vamos ver aqui, ó, defensor prata, 1200, é o preço, hein, mais ou menos por aqui, 1400, ó, 1400, tá vendo, ó, vamos ver quantas opções temos dos pratas nos defensores, apenas laterais, tal, zagueiros, ó, olha só, tem bastante opção, tá, e tem lances aqui, ó, lances até baixos aqui, ó, podemos até arriscar alguns aqui, ó, tá vendo, ó, tem vários, vários, pessoal, infinitos trades aqui, tá, isso aqui, agora você vai no zagueiro, agora a brincadeira fica mais legal, aí você vai no ouro ou ouro comum, tá, vou no ouro aqui, vai, qualquer zagueiro aqui, mais ou menos, 1.000 e, olha, mano, 1.700, 1.600, ó, 1.700 vende, mais 1.500 na hora, ó, caiu mais um aqui, ó, olha, lança de 1.500 nele, mano, ele deve tá quanto aqui, ó, lançaram 2, 200, deve tá uns 1.000 e, ó, tem lanças de 600 aqui, meu amigo, dá pra dar uns lanças doido ali, hein, rapaz, tem muito, muito mesmo, ó, 1.500, olha, 800 doido, já vendeu, né, olha, então, se você filtrar, Ó, você viu que bacana, vamos passar novamente aqui, só pra vocês terem uma ideia das vendas, tá, ó, então, aqui, ó, de 800, agora eu vou voltar, só pra ver os preços que já vendem, então, ó, 800, ó, obviamente, mil, ó, ah, internacional, pessoal, entra nesse aqui, que esse aqui são bem carinhos os jogadores daqui, tá, ó, então, ó, 3, 3.000 coins, tem uns que valem 3 e pouco, acho que é esse mesmo, ó, tá, 3 e pouco, quase 4, tá, ó, 2.900, próximo de 50 minutos ali, tá vendendo, pessoal, ó, 2, 2, 2, 2 e 200, deixa eu ver aqui se tem mais, a gente, nem tem, hein, 2 e 100, se tiver uns 1.500, dá pra comprar aqui, hein, olha, mano, mais barato, 2 e 100, porém, já vende, tá, esse já vendeu, vocês viram, né, ó, pulou aqui, voltou, deixa eu ver aqui, vamos voltar, ó, olha só, já vendeu, esses aqui também, ó, já vendeu aqui, ó, então, tem alguns, de alguns times que vendem mais rápido, tá, ó, esse aqui, esse daqui, ó, vamos do, do Napoli, né, tem do, do Parma também, do Milan, Internacional, ó, esse daqui, fantástico, pessoal, ó, 7.000, 3.000 e pouco, então, tá acima dos 3 ali, acima de 2 e pouco, então, o mínimo, quando eu falo aqui, o filtro aqui, o mínimo, 1.600 é o mínimo, tá, às vezes vai ficar jogador aqui, ó, que vale até mais, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, 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 1.500, esse aqui deve vender mais caro, deixa eu dar uma olhada, ó, e tem lance, hein, tem uns lances baixos aqui, ó, Dá pra tentar arriscar e usar, ó, meu Deus, Atalanta, show de bola, ó, tem lance aqui, olha só, ele é uns 3.000, ó, mais de 2, 3.000 aqui, ó, show de bola, caiu o que? 600 ali, tá vendo, ó, então, é, se você, se você conseguir pegar, com certeza você vai ter um lucro legal, às vezes você pode vir aqui, ó, então, todos abaixo de 1.000, vou tentar pegar, Ah, tamo aí, ó, ai, já fui lá embora, vou deixar pra vocês, pessoal, vocês tem mais agilidade que eu, ah, mano, deu banho, eu tinha mais filtro pra mostrar aqui, vamos voltar, vamos voltar lá, o tempo que a gente tem, pessoal, o que? Pra conferir aquele like, maroto, se você não deu like, é o momento, é agora, deixa seu like, ah, é, vou fazer mais alguns aqui, pô, até isso aqui vai demorar muito, pessoal, vou soltar isso aqui agora, E aí eu trago mais um vídeo com mais, é, dicas pra vocês aqui, beleza? Vai no Liades lá, vamos tentar entrar rapidinho aqui, ó, vamos tentar entrar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, se tiver muitos likes aí nesse vídeo aqui, eu ainda trago um vídeo, ainda hoje, com mais filtros, vamos lá, vamos lá, então é isso aí, pessoal, fantástico, vamos lucrar, abraço, tchau!